É o festival da Projepins, Zivo? Esse daí, parece que é um festival de dança, né, Duda? Festival de dança. Não, é, é festival de preço barato. Ó que equilíbrio, ó que equilíbrio, ó. Gente, sabe o que é esse equilíbrio? Olha lá, tá dançando em casa também, ó. Posso falar? Faz assim, ó, faz assim, ó. Posso falar? Sabe o que é isso, Duda? É assim, assim. É aqui, ó. Sabe o que é? É qualidade, é preço barato, isso é alegria. A gente tá levando pra casa de vocês o maior preço do Brasil. O menor. O menor. O menor preço do Brasil. Eu falei pra ver se você tava esperando. O menor preço do Brasil, trabalha. É uma oferta de queima de estoque. Todas as marcas, Poliface, Eucatex, que é essa homenagem pra Eucatex, Duraflor, Jibiflor, Novo Piso, todas as marcas no preço na chão. Eu quero ver você dançando junto. Eu quero ver você dançando. Preço barato. Sabe quantas vezes pode pagar isso daqui? Quantas vezes? Em 18 pagamentos. Não, 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 pera, 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 pera. Tem uma... Em quantas vezes? Em um ano e meio pra pagar, sabe por quê? Por quê? Porque preço é na ch... Rua da Dependência, 793 do Cambuci, 6914-066, 6914-066. Dança, dança, dança. Que é o preço? Dança, dança. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar.